Veja que dois homens entram no ônibus. O primeiro passa pela catraca e vai para os fundos. O segundo senta no banco da frente, próximo ao motorista. Segundos depois, os criminosos se comunicam pelo celular e definem o momento certo de agir. O que está na frente, olha para trás e faz um gesto ao comparsa. Coloca a mão na mochila, vai até o motorista e anuncia o assalto. Não dá para ver se está armado, mas exige que o motorista não reaja. Ao virar para trás, dá a ordem para o cúmplice iniciar a ação. Vai para a catraca e faz ameaças aos passageiros. As mulheres são obrigadas a entregar as bolsas, com tudo dentro, e os homens, carteiras e celulares. É o comparsa quem recolhe tudo. A dupla é rápida. A ação dura menos de cinco minutos. Os bandidos se comunicam e depois de pegarem tudo o que conseguiram, descem do coletivo e vão embora. Os criminosos embarcaram no ônibus bem aqui próximo à estação de trem do Socorro, na zona sul de São Paulo. Era por volta de nove horas da noite. Um dos bandidos, inclusive, chegou a pagar a passagem para ter acesso à catraca e assim conseguir roubar as vítimas. Os cerca de 15 passageiros que estavam no coletivo foram vítimas do arrastão. O vídeo do assalto, que aconteceu em Santo Amaro, na linha Jardim Castro Alves, circula pelas redes sociais e tem causado medo e preocupação, tanto nos passageiros quanto nos motoristas. Eles pegam tudo, levam tudo, apontam a revolver para todo mundo e depois pedem para descer embaixo da ponte de socorro. Com o seu Roberto não foi diferente. A história é a mesma. Parecem ser ações de uma só quadrilha. Um passa, passa, passa o cartão, entra lá para trás. O outro senta no primeiro banco da frente. E a gente está com medo, né? Quem é o pai de família que sai para trabalhar e é uma revolver apontada para a cabeça. As câmeras de monitoramento não inibem as ações dos bandidos, que agem de cara limpa. A gente vem trabalhar e não sai desse volta. Não sabe se vai acontecer assalto ou não. A gente só pede para Deus estar sempre livrando a gente. Os criminosos não foram identificados. E enquanto isso não acontece, fica difícil trabalhar. A insegurança é grande. No horário das sete em diante, a gente necessita de um apoio da polícia ali. Essa diarista que tem medo de mostrar o rosto era uma das passageiras da linha Terminal Santo Amaro, Jardim Castro Alves, Zona Sul de São Paulo. O ônibus onde a mulher estava foi invadido por criminosos armados. Ela conta que o bandido, que aparece no primeiro banco do coletivo, foi quem comandou toda a ação. E depois, quando ele rendeu o motorista, ele falou assim, é agora, né? Com o parça dele. E aí ele pegou e anunciou o assalto. E o da frente estava armado, chegou na catraca e falou, é um assalto. E saiu pegando as coisas de todos os passageiros que estavam de dentro do ônibus. O homem que está na frente rende o motorista. O de trás rouba os pertences das vítimas. Um deles está armado. Os dois vão embora depois de carregar tudo o que conseguiram. Levaram minha bolsa com 500 reais, com todos os meus documentos, com tudo. Eu ia pagar a dentista no outro dia pela manhã. E o dinheiro, eles não levaram mais porque o restante do dinheiro que eu tinha estava dentro do meu bolso. Segundo as vítimas, este não foi o primeiro assalto deste tipo. Vários outros ônibus que fazem a mesma linha também já foram invadidos por criminosos. Que agem quase sempre em dupla ou em trio. Quem senta em um desses bancos aqui e também o motorista sente medo de ser a próxima vítima. Isso tem acontecido faz tempo já. Há muito tempo. A gente estava ouvindo comentários, tudo, né, sobre os assaltos que estava tendo dentro do ônibus. Só que você nunca imagina o que vai acontecer no ônibus que você está. A vítima espera que as imagens das câmeras de segurança ajudem a identificar os bandidos. E que o patrulhamento seja intensificado no local. Não só nesse pedaço que a gente passa, né, em todo o caminho. Que todo o caminho faz... tem pontos que são escuros. Tem pontos que não tem iluminação. Então... Tem pontos que não tem iluminação. Tem pontos que não tem iluminação. Tem pontos que não tem iluminação.